Sábado e domingo, Rominho de Moura recebeu a segunda edição do campeonato de BMX, onde teve a presença de atletas de todo o estado, buscando a manobra perfeita, com a sua bike e somar pontos para ser o grande campeão. Além do campeonato, teve a apresentação de bandas de rap e rock, para animar o público presente e amantes do esporte radical. Começa já a primeira modalidade aqui, a modalidade amadores. Iniciante, a equipe agora, os atletas estão ali se aquecendo, mostrando tudo o que sabe da BMX. E já já o pega é pra valer. Vai começar com a apresentação de rap, de um artista da região mesmo. E logo em seguida vai rolar mais três bandas de rock, de Paraná, a banda da região mesmo. A gente quer trazer o nome do rock, né? A gente trouxe um atleta de São Paulo, um atleta profissional, que está aí, vai ser o jurado. E aí começa também, hoje já vai ter uma etapa, uma apresentação dos atletas e também já vai ter o iniciante. Inclusive, tem uns três atletas, que o mais novo deles acho que tem dez anos, vai competir agora à noite, já. E é isso que a gente quer, trazer a criançada, tirar as criançadas também do mundo da droga e mostrar esse esporte pra eles, que é um esporte legal e que chama a atenção mesmo. Como é que vai ser a premiação e as categorias? Então, a categoria amador e iniciante. Premiação é troféu, tem uns brindes também que a gente conseguiu, a empresa do ramo também de São Paulo, mandou algumas peças de BMX também. Vai ser premiação e tem um pouco em dinheiro também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho